E aí, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? É, gente, Fabrício aqui da criação Arca de Noé e hoje eu vou mostrar pra vocês aqui como é que tá o piqueto das frangas, né, e o piqueto de reprodução. Como vocês sabem, aqui é só as frangas que ainda não iniciaram postura, né? Então, tem algumas que tá começando a iniciar, mas ainda tem bastante que não iniciou, daquela remessa mais velha, né, vocês tão vendo aí, ó, essas pretas, algumas cinzentas aí, né, cinza. Coloquei aqui um verde pra elas, pra elas vim pra cá pra mostrar pra vocês. Eu também coloquei aqui algumas de ovo azul, né, algumas frangas aqui eu sei qual é. E também trouxe pra cá as tupetudas e as barbudas, né, tupetuda e barbudas ali, filha do pele preta com as galinhas de ovo azul, ó. Tem duas aí pretas ali, tem uma preta ali barbuda e tupetuda, já uma franguinha bem bonita. E tem algumas vindo aí que é de ovo azul, essa do peitoral amarelo, parece com a sura que eu tinha aí. Quem acompanhar há muito tempo aí vai lembrar, né? Essa brama ali, ó, não iniciou postura ainda, tá bem bonita de plumagem, a pena dos pés dela tá perfeita, né, ó. E aqui tem algumas cinza também, eu acho que elas vão começar, vão iniciar postura agora, né. Essa pretona aqui, ó, é daquela remessa das frangas pretas que tinha as barbudas, tinha as pentas ali, uma barbuda chegando ali, ó. A barbuda branca aqui também não iniciou postura ainda. A irmã dela já iniciou, no último vídeo que eu postei aí, eu mostro a irmã dela de ovo azul, né, tá com um galo, é, barbudo, pescoço pelado. E essa não iniciou postura ainda, não, gente. Vocês vão sentir falta de algumas aqui, porque eu coloquei elas já no piquete grande. As que iniciou postura, eu já coloquei elas no piquete grande, já identifiquei todas. E ficou aqui só uma pena chata, que eu não coloquei pra lá, porque eu esqueci, ela tá lá do outro lado, lá, tomando banho de terra. Se vocês olharem no fundo do vídeo aí, vocês vão ver umas galinhas lá no final, lá, ela tá lá no meio. E aqui, é, eu tava colhendo em média oito, oito, dez, doze ovos, oito, dez, doze ovos. Eu coloquei umas quinze frangas, que iniciou postura pra lá, umas, umas três ou quinze frangas. E aqui, não colhi mais ovos, né. Então, foi uma coisa que aconteceu, que as que estão aqui, não estão botando. Foi, é, certamente as que eu levei pra lá. Eu também não levei, ó, aquela amarelinha ali também, que iniciou postura, que é uma nanicão. Ela tem uns dedinhos, é, com problema. E eu resolvi não, não colocar ela pra lá, deixar ela aqui, porque tenho certeza que os galas vão machucar ela. Então, eu vou deixar ela aí, vou ver depois o que é que eu faço. E, a nanicão zona ali, ó, nanicão, pescoço pelado, gente, ó. Ficou enorme, uma galinhona, vocês vão ver ela vindo pra cá. Mas tá enorme. Aqui também, teve uma galinha, uma franga, pena chata. Então, aqui tem o pescoço dourado, que machucou a perna. Ela também tá separada ali, porque não conseguiu, não voltou ao normal, não. Não sei o que aconteceu, mediquei ela e tudo mais, mas... Essas aqui é das que eu comprei, gente, ó. É uma das que eu comprei aí, era 10. É 10, se eu não me engano, preta. Né? E tá aí, ó. Elas estão vindo pra cá. Aquela dali também tá com o pezinho amarrado ali, tem um pouco de pena nos pés. É das que eu comprei, que é das Mestiça de Gigante Negro. Essas pretas aqui é da minha criação mesmo, essa daqui, ó. Essa, essa daqui, ó. Né? Tem uma barbela de boi ali, um pouco. Talvez seja até filhas da Indigante aí, com algum galo aí. Que eu não lembro muito bem, ó, por enquanto, né? Depois é que eu vou analisando e vou me lembrando. Mas tá aqui, ó. Deixa eu ir pra ali mais. É... Estão ficando bem grandes. E aqui, ó, tá as tupetudas, gente, ó. Eu trouxe elas pra cá, as franguinhas. Né? As franguinhas barbuda e tupetuda. Tem a branca. Tem aquela amarela ali. E tem a preta, totalmente preta. É... E tem outra também. Tem outra também totalmente preta lá, ó. E são pele preta. É... Tinha mais, só que eu acabei vendendo duas fêmeas e um macho. O rapaz queria um trio de pele preta. E eu acabei vendendo... É... Um trio delas. Era... Duas tupetudas só. Pele preta. E duas... E um frango era barbuda e tupetudo. Então, tá aí, ó. Ó, a que eu falei pena chata é essa, que é de ovo azul. Ela tá aqui ainda, ó. Preta. Tem mais aqui, mais algumas. Ó, tupetuda branca aqui, pescoço pelado. A nanicãozinha vermelha. Estão desenvolvendo bem aí. Tem mais uma prateada aqui. E... A outra pele preta que nasceu de ovo azul do piquete grande tá aqui também. Ó. Fêmeazinha aí. Tem uma cinza tupetuda aqui, ó. Nasceu do piquete grande de ovo azul também. E tem as branquinhas aqui, ó. As branquinhas aqui são filhas do pele preta. Mas essa aqui não saiu pele preta. Saiu a cor normal. E essa dali é barbuda, tupetudo e pele preta. Ó a outra tupetuda aqui, ó. Essa baia aqui é pra ser dessas frangas aqui mesmo. Tá até a nanicãozinha mexida de combatente aí, ó. É... É... É um carijó amarelo, né. Tá bem bonita. E tem também a sura. Teve uma pessoa que perguntou por essa sura aí. Num comentário eu vi aí. Ela ali. A sura iodo, né. Olha como ela tá aí. Aqui teve algumas que deu uns espirros. Eu mediquei algumas. Elas estão bem melhor. É... Não separei. Não separei. Separei só algumas que estavam meia ruim mesmo. E... Só mediquei. Elas já estão boas. Já estão ficando boas. Já fiz a medicação. É só algumas também. Às vezes a gente troca de lugar, né. Quando a gente troca aves de lugar. É complicado que elas adoecem. É sempre bom observar. Quando você faz a troca de lugar. Até elas se acostumarem com o ambiente. Pode acontecer de... De elas adoecer algumas, né. São mais fracos um pouco. Mas estão bem. As tupe tudo eu não vi problemas. As filhas do pele preta, né. Tem uma nanicãozinha pescoço pelado ali, ó. Pedreis. Tem um probleminha nos dedos. Nos dedos do meio. Está aí, ó. Amarelinha bonita. Tem uma galinha sura. Que tem um peitoral assim. Quem lembra aí. Que for mais antiga aí. Vou lá para o final. Vou mostrar para vocês mais. Que tem mais algumas lá no final. Tomando banho de terra lá. Vou estar mostrando para vocês. Olha lá. E aí a gente vai para o piquete grande. Para mostrar os galos que tem lá. E as frangas que estão lá. As duas nanicãozinhas vermelhas. Herança do galo pedreis vermelha aí. Ficou essas duas aí. E tem mais algumas lá. Menor, ó. Tem uma chuvadazinha por aqui, né. E elas estão tomando banho de terra aí, ó. Aqui tem uma pedreis de rabo. Eu acho que eu já falei em um vídeo aí. Que morreu uma sura pedreis que eu tinha. Infelizmente morreu. Não sei o que aconteceu. Acho que foi... Não sei. Alguma coisa que aconteceu com ela. Que estão todas bem. Essas duas aí do peito meio vermelho. Cabeça meio vermelha. Foi que eu comprei. Elas estão até com uma tirinha no pé. Que eu marquei ela. Essa aqui é uma pena chata barbuda, gente. Essa pena chata barbuda não tem barbela dupla. Ela é bem bonita a barba dela, né, ó. Depois eu vou tentar colocar ela de volta com o pai dela. Que nem eu fiz com a pescoço pelada. O pai dela é o pescoço pelado barbudo. Com uma das penas chatas. Ou a preta, pena chata que estava com ele, está de pintinhos. Ou a anjinho, né. Que está até aqui nas baias. Se vocês querem ver, se vocês não assistiram ainda, assiste o último vídeo aí das baias individuais. Que eu estou até aqui em reforma, ó. Vou continuar. Fazer mais umas três aqui. E vou estar montando mais baias individuais. Mas tem um vídeo aí mostrando as que eu já montei, né. Vamos para lá, gente. Vamos lá para o piquete grande agora. Para mostrar para vocês como é que está lá. Quais galos estão lá ainda. Vamos para lá. Vou chamar as galinhas aí, gente. Pois é, ó. Como está aqui o piquete grande. Coloquei um verde para elas aí. E está as veteranas de guerra aí. Algumas galinhas mais velhas. Teve algumas que foram vendidas. E tem também as frangas novas. Que estão aí, ó. A sura vermelha ali. Aquela que tem a barba. Aquela que tem um pouquinho de barba. Do lado ali de o vaso, pescoço pelado. Aquela grandona preta, pescoço pelado aqui, ó. Aquela tupetuda crista ervilha, vermelha. Ela do piquete das frangas. Quem mais? Tem bastante. Aquelas combatentes. Pedreis ali também. Mestiça de combatente. A sura pedreis de amarelo ali tupetuda, ó. Ficaram umas bichonas grandonas, né. Vocês podem ver a diferença delas para as outras que estavam aqui. Está aumentando o tamanho, né. A filha do patriarca ali, a preta, ó. É. Então, estão aí, ó. Vocês vão sentir falta aqui das polacas sura, né. As filhas da cinza. Elas estão na baia com o galo cinza. Eu vou fazer um vídeo, depois desse eu posto um vídeo aí delas, né. Vocês ficam no aguardo aí do próximo vídeo. Vocês vão ver elas com o galo pele preta e mais algumas informações lá, como é que está, né. Quem mais, gente, das frangas que vêm para cá? Deixa eu ver se tem mais por aqui. As tupetuda vermelhas, pescoço pelado, três. Se eu não me engano, estão todas três aqui, ó. Eu coloquei elas para cá. A preta também está aqui, ali, ela. A preta ali, tupetuda preta de ovo azul, ó. É, das mais novas, né. Vinha para o piquete grande, devido ao espaço que eu estou sem espaço aqui para montar baia com elas, né. Depois eu vou estar vendo isso. Essa questão aí. Tem também lá, ó, veio a assura, onde ela vem ali, ó. A assura tupetuda, filha dessa galinha aqui, ó. A mãe dela aqui, ó. A filha lá. Ela não ficou tão grande como a mãe. Mas a plumagem é quase idêntica, né, ó. Das duas aqui, ó. Ficou bem parecida mesmo, né, ó. Mas ela vai engrossar mais ainda. Acredito eu que ela vai dar um engrossamento melhor ainda. Ficar igual a mãe aí, se Deus quiser. Vamos esperar. Mas ela já iniciou postura, tá, gente. Eu trouxe ela para cá porque ela já iniciou postura. E está aí as demais, né. A pena chata mais antiga aí da minha criação. A cinza. Eu vendi uma dessas cinzas. Era duas. Eu vendi uma. Da pena chata. Na realidade, eu fiz uma troca. Mas está aí. Tem a... As laciadas combatentes. A filha dessa laciada está chocando. É, tem algumas galinhas chocando aí. A nanicão mais velha está ali, ó. E os galos, gente, aqui está pouco. Tá, os galos aqui, se eu não me engano, só tem cinco. É isso mesmo. Só tem cinco. Está o nanicão vermelho. Está esse sura aqui da crista caída. Né, sura meio pedreza aí. Filho do pescoço pelado, meio mestiçá. A combatente, ó. E esse pescoço pelado ali, que é o tupeto de pena, né? De ovo azul. Muito grande aí, bem carcaçudo aí. Ele está bem arengueirozinho, esse galo aí, ó. Ele é quem está tomando de conta do terreiro agora. Ele é quem manda esse pescoço pelado. Aí tem o mestiço de brama aqui, da plumagem Splash, né? Um Splash meio amarelo, meio perdiz aí. Um Splash cinzentão, o rabo dele. Ficou enorme esse frangão. Galo, né, já. Já é galo que está cobrindo. E tem o outro ali que está cantando, que é o pescoço pelado. É o pescoço pelado pé de pena, né? É o mais novo. Mas ficou também bem grande. Aqui, gente, eu não vou estar botando mais muito galo, não. Vocês vão sentir falta que estava aqui do... Qual eram os outros galos que estavam aqui? Deixa eu lembrar. Era o Pentissura. Acabei vendendo ele, porque eu comprei aquele outro Sura lá. Aquele outro Pena Chata. Era o Pena Chata Sura que estava aqui. Acabei vendendo ele, porque eu comprei aquele outro Pena Chata vermelho. E tem outro irmão dele ali também, Sura Tupetudo. Então, como eu já tenho três, eu vou ficar só com dois. E o Nanicão também estava brigando com o outro aqui. O Nanicão Cristiano de Rosa. Ele está ali na baia separado também. Mas também acho que eu vou acabar vendendo ele também, tá? Porque eu vou ficar com esse Nanicão aqui. E vou ficar com o Nanicão pescoço pelado. Então, vai ser basicamente dois de cada característica que eu quero ficar. Esses maiorzão, grandão aqui, vão ficar por aqui na baia individual por enquanto. Esses aí, ó. Só tem um Sura aqui. Mas tem muita galinha Sura aí, né? E tem algumas galinhas que estão chocas também. Tem muitas que estão chocando. As peles pretas estão aqui também. As duas ali, ó. Plumagem de pente ali. As duas de ovo azul. Se faltar alguma ave aí, provavelmente eu devo ter vendido. Ou eu devo estar em algum canto que eu não filmei ainda. Tá? Vou mostrando no próximo vídeo as baias... As baias... Como é que tá lá? Do pele preta. E dos outros. Aí vocês acompanham. Eu vou pra ali pra mostrar mais pra vocês. Tem algumas galinhas por ali. Que não quiseram vir pra cá. Estão aqui comendo, ó. É... E elas me acompanham, ó. Por conta da... Tô com milha aqui, ó. Tem aí a filha do... Do... Patriarca de ovo azul. A vermelha. Tem também a outra Sura ali. A amarela. Ela tava lá com o... Tava com pele preta. Aquela Sura lá. Mas... A amarela lá, ó. Tá tendo a capa do Instagram lá. É essa daqui, ó. Mas ela tava... É... Quebrando os ovos. Por causa das outras. Eu tava brigando. Quebrou os ovos. Aí eu... Trouxe ela pra cá. Ela não tava... Não se deu bem lá não. Com o galo, não. É... Tem também a outra Nanicão. A outra Nanicão. Os dedos em troncha aí. Sura, tupetuda. Coloquei ela pra cá. E... Tem aqui também a outra Nanicão. Meia perna. Tá aqui ainda. E teve um galo aqui. Sura que fugiu, ó. Ele não é pra tá aqui não. Esse frangão sura aqui. Eu vou colocar ele pra lá. Senão vai arrengar com os outros. Fugiu pra cá, ó. Vou pegar ele e coloco ele pra lá. É o tupetudo. É... Sura, ó. Ele deve ter saído ali. Que eles estão fogosos todos. Eles estão aqui, ó. Mas já tô preparando baia lá pra eles. Provavelmente três desses vão pras baias lá. É... Três ou quatro aqui. Vou organizar mais algumas coisas por aqui. Pois é, gente. Atualizei aqui os dois... As duas baias, né? Maior. As duas baias maiores com as frangas que vinham pra cá. E vou... Mostrar pra vocês no próximo vídeo as baias lá individual. Individual não. Eu já mostrei a individual. As baias de reprodução lá do pele preta. E por aí vai. Próximo vídeo vocês acompanham aí. E algumas galinhas chocam também. Então, gente. Valeu. Obrigadão aí. Até o próximo vídeo aí. Se Deus quiser.